Hora do recado do telespectador. Dá tempo, meu diretor? Enche o telão ali. Boa tarde, em primeiro lugar, Niko. Ah, como que pronuncia? Ayumi. Ayumi. Tá fazendo seis mesinhos. Mesversário da Ayumi. Olha lá, Lamonê. Foi receber o bolo lá no... na cama lá. Não é? Ayumi, aniversário dela. Mesversário, a carinha dela. É, esperando partir, né? A foto é outros 500. Boa tarde, Niko. Sou o Cleide de Teó. Estou no trabalho, mas manda um abraço pra minha mãe, viu, mano? Ela está ligadinha no seu programa. Que Deus abençoe a semana de toda a equipe do OBG. Amém. Eu digo amém. Próxima. Boa tarde, Niko Mendes. Aqui é o Giovanni de Ferraz de Vasconcelos. Estou passando aqui pra te parabenizar pelo belíssimo programa que Vossa Excelência vem apresentando pra todos nós. Vossa Excelência, viu aí, Lamonê? É, é, é. Um abraço a toda a tua equipe e também para o adionante, o governador Vardares e toda a minha família de Itambacuri. Viva o Giovanni. Giovanni de Ferraz de Vasconcelos. Boa tarde, equipe do Balanço Geral. Olha que bacana. Deus abençoe o trabalho de vocês. E estamos juntos. Eu falo, estamos juntos. Misturados e abençoados. O bordão aí é meu, está registrado. Olha que lindas minhas flores, Niko. Ah, são lindas mesmo. Ai, Lamonê, viva a natureza, né? Boa tarde, Niko. Hoje é o aniversário da minha filhota, Maria Emanuele. Você poderia dar os parabéns pra ela? Um parabéns pra ela dizer e dizer que a mamãe ama muito esse pacotinho. É. Ela faz cinco aninhos. É a Jane de Toflatone, bairro Ipiranga. Assistimos todos os dias esse programa. Nota mil. Maria Emanuele, cinco aninhos. Vamos cantar o parabéns pra ela, Lamonê. Parabéns a você. Essa data. Aí, Maria Emanuele. Ela está com roupa de festa junina. Oi, Niko. Boa tarde. Estamos aqui de novo pra desejar uma semana abençoada pra você e sua equipe. Som de GV, Bairro de Luzes, Daniel e Rafael. Daniel e Rafael. E só fica no que é sua fazia também, né, Lamonê? É, não. E tá riscando a parede, olha lá. É. Tamo junto. Valeu, Daniel. Próxima. Oi, Niko. Eu sou o Thiago de Teó. Eu e meu filho, Ryan, estamos ligados. Sempre ligados no melhor jornal. O Balan Geral pra vocês. Ryan. Ryan. A pegada dele, Lamonê? Jogador caríssimo, hein? Ó, não olha pra foto, não, né? É, olha pro outro lado assim, ó. É assim que funciona. Valeu, Thiago. Próxima. Boa tarde, Niko. Tudo bem? Tô joia. Mais uma vez, eu, eu, Cristiane, sim, venham através desse programa, parabenizar minha amiga Meire, por mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando e multiplicando os anos de vida dela. Cristiane, parabenizando a amiga Meire. 50 anos, Niko? Eita, não. Mas olha lá, hashtag 50. Fala, meu amigo, Niko. Eu falo mesmo. Tô agarrado com vocês. Isso aí, não me abandona não, hein? Manda um abraço aí pro Moisés no bairro Floresta. Tô de férias, mas já tá acabando. Balança, bairro Floresta. Vamos lá. Balança, Floresta. O homem tá de férias, Lamonê. É, mas ainda bem que tá acabando. Próxima. Boa tarde, Niko. Sou o Fernando de Altinópolis. Quero mandar um beijo, um grande abraço pra minha esposa. Que está em recuperação de uma cirurgia. Que Deus possa abençoar a vida dela. Somos seus fãs. Fernando, é meu chegado lá. Nós somos dos ninjas. É, uai. É o GNV. Tá achando o quê? Que é a piloto, rapaz, de trêsão. Um beijo pra ela. Franca recuperação pra ela lá, viu, Fernando? Sucesso aí pra vocês. Boa tarde, Niko. Almoçamos todos os dias assistindo o seu programa. Você é bom profissional e muito alegre. Aham. Viu aí? É. Rimos bastante. Somos de Caratinga, cidade das Palmeiras. Tá rindo lá, terra do menino maluquinho, Ziraldo. Sou a Ana Borges. E essa é a minha amiga, Conceição. Conceição e a Aninha Borges. Ah, nós temos que ir lá em Caratinga tomar um café com esse povo, viu? Lá tem uma chuleta também que vende assim, ó. Assando, maravilhosa. Olá, Niko. Estou em New Orleans, USA. Ligadinha no BG. Abraço pra você e toda a equipe. Deus abençoe. Sandra Souza. Sandra, God bless you very much. Money, 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 money. Que alguma de nós não é, Vi? Próxima. Boa tarde, Niko. Que Deus abençoe sempre vocês. Manda um abraço pra minha sobrinha linda. Que faz dois anos amanhã. Ela mora em Era Nova. Era Nova aqui. Do lado aqui, em Alpercata. Um beijo pra ela. Como é que é o nome dela, hein? Ela vem sem nome dessa vez, né? Ô, Fernando. Próxima. Boa tarde, meu amigo Niko. Sou o Paulo do Santa Rita. Manda um abraço pra todos daqui. Valeu. Paulo Marques e viva o Santa Rita. Próxima. Boa tarde, Niko. Olha que lembrança boa aqui do Toflotone. Rapaz, me lembro, me lembro. Foi numa festança que eu tava lá em Tchotchola, lá no Freidimas. Dá tempo aqui, diretor, de falar do Freidimas? Dá, oi. Aí eu tava lá dançando, essas meninas contando historinha pra criançada. E a quadra tava assim de gente. Toda hora chegava um, você, você, sou. E tirava foto. É, sério mesmo.